O celular cai dentro da água O carro pode, o carro está andando É carro de boi É carro de boi O celular cai dentro da água É Pessoal, em Tocantins Divisa do Maranhão com Tocantins Lá do Filadélfia Do outro, Carolina Do Maranhão Ele vai ter que ir lá Não, tem clicar Verdade O campo Só o motorzinho aí pessoal, que puxa a valsa Vamos pessoal, um motorzinho aí, que puxa a valsa aí Motorzinho pessoal, que vem aí Né pessoal, e o motorzinho é MWM viu, puxa essa valsa aqui Olha lá a outra valsa lá Motorzinho MWM é valente Olha lá a outra valsa Abarra o motorzinho ali, tá olhando ali, é MWM mesmo, motorzinho valente Isso daí? É Isso daí vai dar mais ruim É É, mas MWM também É Olha pessoal, ali lá vai a outra valsa Então é, essas valsa aqui pessoal, ela fica 24 horas Quando é noturno da noite é dobrado O carro pequeno pra atravessar é 21h50 E a noite é 23h30 E a noite é 23h30 Carreta não sei quanto é pessoal Estouzinho lá e o MWM E aí, a gente tá trabalhando, tá aí que para Mano do MWM mile, é Conselho Bloco E aí Boca É Boca 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 Lá de lá tem a Carolina.